Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado e vou começar por colocar o enfoque nos cuidados de saúde, dizendo que há de facto sinais positivos. Muito recentemente, no roteiro dedicado à saúde, o Sr. Primeiro Ministro e a Sra. Ministra estiveram no Distrito de Santarém e visitaram aí as obras do Hospital Distrital, dedicadas ao novo bloco de partes, novo bloco operatório com 5 salas com capacidade para aminorar as tecnologista de espera e o novo Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, obras que se guardavam há mais de dois anos e que se prevê estarem concluídas até ao final do ano. Na sua visita esteve também na abertura de uma nova Unidade de Saúde Familiar no Conselho de Abrantes, com capacidade para atender 5 mil atentes. Ora, estes dois atos foram um claro sinal dos propósitos deste Governo na defesa e promoção do Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito e universal, capaz de assegurar um acolhimento, obviamente, humanizado nas áreas de prestação de saúde. Permitam-me, por isso, dar-vos conta do trabalho realizado no distrito, especificamente no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Se olharmos para os números nacionais e também no Médio Tejo, assiste-se, como referiu a Sra. Ministra, ir bem ao movimento tendencial da descida das urgências hospitalares, ou seja, os portugueses vão tendo no dia a dia melhores cuidados de saúde primários, facto que evidencia que as políticas que têm vindo a ser implementadas mostram efeitos positivos. Isto é um bom sinal, Sra. Ministra. Este Governo tem feito um esforço assinalável para melhorar os cuidados de saúde. No artigo do Jornal Público, no fim de semana passado, são elencadas problemas e avanços em matéria de saúde. Pois bem, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vale a pena conhecer o esforço que tem sido feito para elevar o nível de satisfação do utente. Este centro hospitalar introduziu há três anos um conceito inovador, a chamada consulta aberta. Trata-se de uma resposta alternativa aos centros de saúde, pois funciona das 8h30 às 22h. Este modelo funciona naquilo que são as consultas externas e a abertura desta tipologia de novembro a abril faz com que se diminuam os números de episódios de urgência hospitalar. Ora, este modelo de consulta aberta verificou-se também que 40 a 45% das pessoas que habitualmente iam à urgência são pessoas que não necessitavam efetivamente deste tipo de serviço diferenciado. Desta forma, o que é que acontece com este tipo de consulta aberta libertam-se recursos preciosos para serem aplicados em efetivos e verdadeiros casos de urgência com conforto e atendimento mais personalizado ao utente. A aposta estratégica do Ministério da Saúde de reduzir o número de idas indevidas à urgência hospitalar parece-me por isso uma boa aposta e contribui obviamente para a qualidade e eficácia dos serviços e consequentemente para a satisfação e confiança dos utentes. Em consequência, esta opção pela consulta aberta tem potencialidades para reduzir as listas de espera e para, como disse e reforço, libertar recursos para outros atos médicos com caráter prioritário e muito prioritário. Senhora Ministra, o que foi dito sobre o Hospital Hospital Santarém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo e mais haveria para dizer com questões relacionadas com a gestão do sangue, com a formação, mostra que o Serviço Nacional de Saúde, com 40 anos de existência, valeu a pena e que decorreu e decorre de opções de estratégias governativas. É certo que num passado recente o Serviço Nacional de Saúde sofreu retrocessos, mas este Governo tem vindo a encontrar as melhores soluções para reafirmar o seu valor e as garantias para os cidadãos numa área tão fundamental para a vida de cada um de nós. Sabemos que nada é perfeito e certamente exemplos como este não são únicos no país e boas práticas haverá do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Senhora Ministra, gostaria que comentasse ou fizesse referências ou outros casos de boas práticas nesta sua audição. Muito obrigada.